Antigamente era assim Você gostava de mim E tudo você fazia Pelo prazer de agradar Mas hoje eu vejo em você Que tudo aquilo passou Me faz sofrer sem saber Que o meu amor não mudou Você não sabe o que é A ansiedade no olhar O tempo todo na espera Do telefone tocar Me diz amor de uma vez O que afinal você quer Mas só não faça de mim Um objeto qualquer Você não sabe o que eu sinto Você não sabe o que eu choro No meu silêncio não minto Sua presença eu imploro Por que você não me fala Por que não diz o que sente Por que você não me encara Quando eu te falo da gente Lembro nós dois no passado Antigamente era assim Você gostava de fato De mim Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Me diz amor de uma vez Me diz amor de uma vez Eu imploro No meu silêncio Eu não minto Sua presença eu imploro Por que você não me fala Por que não diz o que sente Por que você não me encara Quando eu te falo da gente Lembro nós dois no passado Antigamente era assim Você gostava de fato De mim De mim De mim Você gostava de fato De mim De mim De mim De mim